Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A movimentação foi grande hoje no comércio do centro da capital. Muita gente foi às compras. Se for para ganhar cliente no grito, é venda garantida. Ainda que seja no português do venezuelano que atingiu a comissão dele bem cedo hoje. Tem que chamar, tem que comprar short, tem que comprar roupa, blusa, bermuda aqui. Aproveita a promoção. Falou bem, hein? Os vendedores estavam com todo o gás nesta sexta-feira. Pesa? Não, não, pesa não. Ainda bem, né? É. Muito trabalho, graças a Deus. É que a expectativa deles foi bem acima do esperado. Uma multidão foi ao centro da capital. Tudo isso aí foi só na Marechal Deodoro. A principal rua do comércio no centro de Manaus. Era difícil até andar. Muita gente. Está muito calor, muita gente, mas está dando para aproveitar bastante. Quem encarou a murruca foi comprar o presente do Amigo Couto, que também tem exigido pesquisa. É, a gente está pesquisando ainda. Tem que economizar, não pode dar nada muito caro, né? É, verdade. Ou foi comprar roupa e sapato para as festas de fim de ano. Eu fui comprar roupa e um sapato para minha sobrinha. Nessa sapataria, as vendas cresceram 10% só hoje, segundo o gerente. Vai ser direto, o movimento está intenso, né? Era o que vocês esperavam? Justamente, era isso mesmo que nós estávamos esperando. Esse vendedor aí, cheio de caixas, já tinha corrido uma maratona às 11 da manhã. Quantas vezes você subiu e desceu hoje? Mais de 30 vezes. Até agora, porque a loja abriu eram 8 horas da manhã. E vai ser o dia todo assim, devido ao movimento. A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas era mesmo que as vendas começassem a aumentar a partir do feriado. As duas semanas que antecedem o Natal devem ser de mais movimento ainda. E com o feriado prolongado, teve gente que aproveitou a folga para ir ao interior do estado. Mas as principais saídas da cidade tiveram uma movimentação tranquila. No porto da Ceasa, as balsas saíam lotadas de carros. Na manhã de hoje, Nelcivan atravessou o rio para aproveitar o feriado com a família. Aproveitar para descansar, sair um pouco da rotina de trabalho. Célia também foi fazer o mesmo, mas a dona de casa tem um motivo especial para passar o fim de semana no interior. Estou indo para a Otase, aproveitar o feriadão e aproveitar para comemorar meu aniversário. Aqui, quatro balsas fizeram a travessia durante todo o dia. Na ponte Rio Negro, a movimentação de carros era pouca no fim da manhã de hoje. As fiscalizações foram feitas pela Arsã. Cerca de mil veículos saíram da capital pelas rodovias. E na manhã de hoje, o presidente da Fepesca se pronunciou sobre as denúncias apresentadas nesta quinta-feira pelo Ministério Público durante a Operação Traíra. A federação é suspeita de desviar mais de 7 milhões de reais. Segundo a denúncia, os 7 milhões 850 mil reais de convênios com o governo eram para a qualificação de pescadores no Amazonas. E que esses convênios dobravam em anos eleitorais. Mas o presidente da Fepesca negou as acusações. Se o convênio coincidiu com o período de ano eleitoral, é uma coisa. Tá, agora, eu não sou o governo. Quem aprova os projetos, e esses projetos foram apresentados, um plano de trabalho, uma demanda, e aonde seria administrado esses cursos. É baseado nesses fatos que a federação irá mostrar o que foi feito, aonde foi feito os cursos. Segundo o Ministério Público, foram oito convênios firmados de 2009 a 2014, entre a Secretaria de Trabalho do Amazonas e a Fepesca. Eles usavam empresas de fachada para fornecer produtos para a federação. E essas empresas não tinham empregados, alvará de funcionamento, e as notas fiscais eram enviadas com valores milionários. Durante a coletiva, o presidente ainda comentou sobre um documento do IDAM, entregue em novembro, que exige a desocupação do prédio em 30 dias. A advogada ontem, de forma tendenciosa, com a polícia militar, botando todo mundo aqui, ameaçando os funcionários da federação, com a polícia, a polícia querendo prender todo mundo. E eu tive que ir bater as portas novamente, conversar com a juíza, e a juíza entendeu que a federação estava na sua justa razão e suspendeu o ato de despejo daqui. Valzeny Falcão vai ser ouvido pelo Ministério Público no dia 12 deste mês. Em Presidente Figueiredo, o IDAM fez uma distribuição de alevinos para pequenos piscicultores. Cerca de 15 agricultores foram contemplados no projeto de piscicultura promovido pelo IDAM. No total, 60 mil alevinos de tambaquis foram distribuídos aos pequenos criadores. Cada um recebeu cerca de 2 mil alevinos para começar a produção. Então, a seleção é feita através da visita, né, de todo o levantamento de área alagada que cada um possui. E aí a gente tem aí como disponibilizar e como calcular a quantidade de alevinos que cada um irá receber. A entrega foi na sede do IDAM em Presidente Figueiredo. Pela segunda vez, este agricultor que mora no quilômetro 65 da BR-174 foi contemplado e aposta na piscicultura. A perspectiva foi boa, porque pela primeira vez que eu estive aqui, eles me deram mil. Eu criei mil e teve bastante êxito, né. O resultado foi bom. A orientação técnica dos técnicos daqui são ótimos, excelentes. E a preparação que eles preparam, o agricultor, para poder adquirir esse peixe é uma preparação boa. Muitos estão criando pela primeira vez. Os mais experientes passam os conhecimentos aos novos piscicultores. Então, o acompanhamento vai ser através da assistência técnica, né, realizada pelo IDAM, da unidade local aqui de Figueiredo. É através de mim mesma, que sou engenheira de pesca responsável, dos extensionistas rurais, também técnicos em agropecuária, nas suas áreas de ação, que vão estar aí acompanhando os pequenos piscicultores. Todo o processo de criação e desenvolvimento dos alevinos terá acompanhamento de perto do IDAM, que irá fazer visitas constantes, orientando os pequenos piscicultores. As homenagens à Nossa Senhora da Conceição Padroeira do Amazonas começaram bem cedo, hoje, com uma cicloprocissão. Antes das oito da manhã, eles já estavam concentrados em frente à Arena Amadeu Teixeira. 80 ciclistas de vários bairros da capital vieram participar da segunda cicloprocissão. Eles percorreram toda a extensão da Avenida Constantino Nery. Em pouco mais de uma hora, chegaram à Catedral Metropolitana. Um momento tão importante desse, uma representação de Jesus Cristo. Nós somos católicos cristãos e nós tentamos agradecer, vale muito a pena mesmo. Seu Antônio foi quem preparou a imagem de Nossa Senhora da Conceição para esse momento. Hoje, a partir de hoje, nós passamos a ser a protetora de todos os ciclistas do Brasil, principalmente do Amazonas. Mas a emoção é muito grande de estar aqui conduzindo pela segunda vez a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eles foram recebidos pelo pároco da Catedral. Somente Nossa Senhora para ter uma força de mãe para congregar os seus filhos e homenageá-la. Os ciclistas participaram da missa das 10 horas da manhã, que reuniu uma multidão. Foi a segunda celebração da manhã neste feriado. A igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição também recebeu caravanas de municípios da região metropolitana de Manaus e do interior do estado. Gente que viajou horas para fazer homenagens à padroeira. Esse casal veio de Benjamim Constant, no Alto Solimões. Dá para ir embora sem vir à Catedral? Não, de jeito nenhum. Quem veio à missa também passou pela Feira da Solidariedade, organizada pela Cáritas de Manaus, uma entidade de promoção e atuação social. A gente sabe que a festa padroeira é um marco à nossa cidade, é uma celebração muito especial. E trazer os empreendimentos, economias solidárias, pastorais para esse momento, uma celebração de confraternização também, de todo um ano de trabalho desses grupos e empreendimentos. Movimentos sociais, pastorais, como a do migrante, montaram barracas. Aqui foram vendidos picolés fabricados por haitianos. Mas hoje é outra oportunidade para outros migrantes, tanto venezuelanos como haitianos, que querem vender o picolé hoje aqui na feira. Cooperativas também trouxeram produtos artesanais. Apesar de ser o momento dela, também a gente aproveita nesse momento de festa, está expondo nossos produtos. A programação continuou durante toda a tarde e só termina à noite. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.